Natal é o nascimento da Sagrada Família. É época de acender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É tempo de reafirmar parcerias e olhar para frente com otimismo e determinação, levando consigo toda a bagagem aprendida. Desejo a toda a Sagrada Família Ribamarense um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.